ETH vindo pro seu primeiro teste De suporte aqui, ó Regiãozinha dos 2.100, 2.150 Deixa eu colocar no diário aqui pra gente Ai, meu pé tá formigando Ah Oh, bateu aqui, hein Tá com carinha de retração já, hein Tá com uma carinha nisso daqui, viu, galerinha Na boa, hein Pra mim é o meu movimentinho que tá o BTC, ó Tá com cara de dar uma retraçãozinha Pra vir marcar o fundo e daí depois, ó Tcharam O mercado recuperar Perfeito? Pra mim tá com cara de acontecer isso Observe que o RSI no diário já tá lá embaixo No semanal Tem margem pra cair ainda Mas tem a média de 100 aqui no semanal Na região dos 2, 2.100 Galerinha, de modo geral O mercado vai cair Vai continuar caindo mais um pouquinho, eu acho Tá? Deve ter uma retração E vem ainda fazer a onda 5 ali na região Dos 28 mil dólares o BTC Tá? Se azedar um pouco mais a economia Devem buscar a região dos 24, 23, 22 Por aí nessa regiãozinha Mas eu acho que essa região dos 20 Deve segurar sim O nosso querido Bitcoin Eu acho que essa hoje tem mais o seguinte E deixa-nos dar conta E a linha dos 30 mil dólares Obrigado.